Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com o vídeo Profecia ou Mera Conhecidência? Sou Assim Sem Você, a música que pode ter profetizado o fim da dupla, que encantou o Brasil. Este é o vídeo de hoje, a história de Claudinho e Bochecha. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Claudinho e Bochecha foi uma famosa dupla de funk no estilo pop. A dupla formada pelos cantores Claudio Rodrigues de Matos, o Claudinho, e Cláudio Cirlei Jovencio de Souza, o Bochecha. Foi premiada com dois discos de platina triplo pelos álbuns Claudinho e Bochecha e a forma, e também com dois discos de platina dupla pelo álbum Solove, lançado em 1998. Participavam de bairros funk e venceram um concurso de rap no bairro em que moravam. Em 1992, quando Claudinho convenceu Bochecha a participar de um concurso de rap no Clube Mauá, em São Gonçalo, os dois ganharam o concurso com o rap da bandeira branca, mas pararam por aí. E três anos depois, ainda por insistência de Claudinho, a dupla participou e venceu mais um festival. Dessa vez, a música foi o rap do Solgueiro, que virou febre nas rádios e bailes cariocas. Tiveram uma carreira com muitas batalhas e lutas, e o sucesso deles foi inevitável, e hoje em dia são considerados por muitos críticos do funk, como os Reis do Funk e Melody. No ritmo de um disco por ano, a dupla Claudinho e Bochecha ganhou fama em 1996, com a música Conquista, Estou Louco Pra Te Ver, que passou a ser fixa em todos os shows. E em 1997, com Quero Te Encontrar. Eles simplesmente driblaram as armadilhas do sucesso rápido, e se firmaram como cantores pop, acumulando sucessos do calibre de Nosso Senhor Solove, entre outras. O sucesso foi tanto que a dupla não parou mais. Considerada a dupla de maior sucesso da história do funk, em 1996, o primeiro disco que levava o nome da dupla vendeu mais de um milhão de cópias. A dupla ficou tão famosa que com este sucesso, eles viajaram para o Japão, Portugal, Argentina, Estados Unidos, entre outros. A dupla foi mania nacional, os sucessos, Conquista e Nosso Sonho arrebataram o país junto com suas coreografias. No disco de 97, Claudinho e Bochecha mostraram que ficariam marcados na história da música, trazendo como carro-chefe o mega sucesso Quero Te Encontrar. O álbum vendeu um milhão e meio de cópias. No ano de 1998, veio Solove, outro grande sucesso da dupla. A música que dava o nome do álbum foi uma das mais tocadas naquele ano e conquistou os fãs. Enquanto Eu Viver também se eternizou neste disco, que vendeu cerca de 900 mil cópias. Com este álbum, as coisas mudaram um pouco. A dupla amadureceu e era preciso que o trabalho acompanhasse tal crescimento. O tradicional DJ dos bailes deu lugar a uma banda. Em 1999, lançaram um disco ao vivo, onde relembraram os grandes sucessos da carreira. E a única música inédita do disco estourou, era coisa de cinema. No ano de 2000, com o lançamento de Destino, mostraram todo o processo de mudança e amadurecimento e investimento que foi feito pela dupla. O sucesso de Claudinho e Buchecha estava garantido. Eles eram simplesmente incríveis. No entanto, durante a turnê de lançamento do sexto disco da dupla, Vamos Dançar, no dia 12 de julho de 2002, Eles partiram para Lorena, no interior de São Paulo. Horas antes de viajar, Claudinho ligou para Buchecha e avisou que iria em seu próprio carro. Não com a van da banda, como era de costume. Foi neste sexto disco que estava a música Fico Assim Sem Você, que pode ter profetizado o fim da dupla. No dia 13 de julho de 2002, assim que terminou o show em Lorena, Eles foram em destino à cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, Claudinho foi vítima de um acidente de carro na rodovia Presidente Dutra. O carro em que Claudinho e um empresário estavam saiu da pista e bateu fortemente em uma árvore. Claudinho, que estava no banco carona, morreu na mesma hora. A música Fico Assim Sem Você, composta pelo cantor Abdulan e famosa na versão de Adriana Calcanhoto, entrou para o sexto disco e ganhou sucesso pelo verso profético Amor sem beijinho, Buchecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Após a morte do parceiro Claudinho, Buchecha disse em uma entrevista que chegou a ficar com depressão por três anos, mas contou com a ajuda de amigos e da esposa Rosana Souza e encontrou forças para continuar cantando. Após a morte de Claudinho, Buchecha seguiu carreira solo, mas nunca mais alcançou o estrelato de antes, pois a música também profetizava que um não podia viver sem o outro, um não podia fazer sucesso sem o outro. Buchecha sem Claudinho é como circo sem palhaço, não funciona. Profecia ou mera coincidência, o que você acha? Esta foi a história da dupla que encantou o Brasil com letras simples e uma coreografia que só funcionava com a dupla. Claudinho deixou uma filha e esposa. Sua filha hoje é cantora Andressa Alves. No dia 13 de abril de 2011, a Justiça de São Paulo condenou a concessionária Nova Dutra a indenizar a viúva do cantor em razão do acidente que culminou em sua morte. O juiz Daniel Toscano, da Sexta Vara Civil de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, estipulou uma indenização de R$ 13.460,39 pelos danos causados ao veículo e uma pensão de R$ 2.051,23 até a autora completar 70 anos e R$ 500 mil pelo dano moral sofrido. Se somos obrigados a pagar pedágios semelhantes aos cobrados em países desenvolvidos, que sejamos contemplados em contrapartida com rodovias de países desenvolvidos, consignando ainda que a ré administra a rodovia mais de uma década, tendo tempo suficiente para erigir as obras protetivas, disse o juiz na decisão. Ah, obrigado por compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Na descrição do vídeo abaixo, deixarei o link para quem quiser ouvir a música. Fico assim sem você. Até o próximo vídeo. Você já sabe, eu voltarei. Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. E aí Amor sem beijinho, 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 amor sem be